E alinhamento da promessa? Como é que eu faço pra alinhar a promessa? É a promessa pra Nossa Senhora da Produção, é isso? Cara, a promessa ajuda. A promessa pra Nossa Senhora da Produção acadêmica ajuda. Mas aqui é a promessa mesmo do artigo. E aí qual o problema aí da galera? Em geral as pessoas querem mais de uma promessa. Fazem 5, 6, 7 promessas. Já fiz áudio, inclusive, no Telegram sobre isso. Dei uma aula sobre promessa lá. Cara, o seu artigo tem que ter uma promessa. Não são duas, não são três, não são cinco, não são vinte. É uma. Uma. Regra do um. Qual o problema às vezes da pessoa? A pessoa tá lá, escrevendo na introdução. Aí ela fala assim, agora eu vou falar do objeto do artigo. Aí ela põe uma promessa. Só que nem ela acredita na promessa que ela colocou. Nem ela acredita que é uma boa promessa. Aí o que acontece? Ela coloca outras promessas juntas pra, digamos assim, na soma dar um caldo, entendeu? Então a pessoa bota lá a pergunta do artigo. Esse artigo vai, né... A pergunta do artigo é a seguinte. Como criar uma vacina que seja 99% segura pra prevenir coronavírus? Vamos colocar aqui o nosso artigo sobre isso. Tá? Como criar uma vacina que seja 99% segura pra prevenir coronavírus? E aí a pessoa começa a colocar outras coisas. O artigo é sobre a vacina pro coronavírus 99%. E aí vem o cidadão e fala assim, meu querido Arthur. É justo essa vacina ser somente de um laboratório privado? É adequado essa vacina começar a ser distribuída pelos países de primeiro mundo? É justo começar pelos idosos? Cara, o teu artigo é sobre como encontrar o raio da vacina que seja 99% segura pra prevenir coronavírus. Mas nada além disso. Não é não, cara? E aí a pessoa coloca outras perguntas, coloca outras coisas, porque, em geral, ela não tá segura da promessa que ela fez. Ela não tá segura que ela consegue entregar. E aí ela precisa lançar a mão de outras perguntas pra chamar a atenção do leitor. Já que ela própria mesmo que inconscientemente ela sabe que ela não tem condições de entregar. Ou ela, às vezes, não tem condições porque ela pisa em ovos, né? No mundo acadêmico, infelizmente, apesar de ser mundo acadêmico, não se ensina a escrever artigo, sabe? Não se ensina a escrever artigo. Então, às vezes, o problema é isso aí, né? É a realidade que é. E aí você tem uma promessa totalmente desalinhada, entendeu? Porque o cara colocou lá se é justo, colocou isso, colocou aquilo, colocou tanta coisa na salada que é impossível dele dar conta num artigo só de tantas promessas diferentes. Então, tem que alinhar a promessa. É uma promessa que vai estar na introdução, vai estar em todos os capítulos, vai estar na conclusão, vai estar no título, vai estar no resumo, vai estar em tudo que é lugar. Uma promessa. É um pedidinho de Aladim. Apesar do Aladim poder 3, né? A Aladim pode 3, mas nesse caso é um só, tá? E não vale pedir, assim, aquela coisa de pedir... Tem uns malandros, né? Ah, a promessa é que eu posso fazer outras promessas. Não rola. É. Não, certo.